Gente, ó, coloquei essas portas aqui, menos aquela ali e essa. Eu ainda estou em dúvida se eu faço um conceito aberto ou não. Eu acho que eu não vou fazer, vamos lá. Meu Deus, tanto barato, tanto de barato aqui. Vamos vender tudo que dá pra vender primeiro? Tudo bem? Tudo ótimo. É, calma aí que eu tô nervosa. Eu não quero ir ali primeiro, sabe? Não quero. Vendo isso aqui. Não, ficou preso na teia de aranha. Que nojo, meu Deus. Calma, vende. Porque isso aqui, se tem barata ali, filha, as baratas passaram aqui também. Então, vende tudo, entendeu? Ignora aquelas baratas ali. Vende essa porta também. Deu até dor no peito aqui. Meu Senhor, vende. Tá, vamos tirar um pouco dessas baratas. Pronto. Gente, é muita barata em um lugar só. Graças a Deus, eu tenho que falar sempre isso. Graças a Deus, não tem barata voadora nesse jogo. E, gente, não façam baratas voadoras nesse jogo, hein? Eu tô avisando. Eu vou dar reje kit. Pelo amor de Jesus Cristo. É muita barata. Ai, dá nojo, mano. Dá nojo, sério. Dá muito nojo ver esses bichos andando. O que é isso? Tá, agora dá pra gente... Mano, elas se... O que vocês tão vendo pra cá? Ai, 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 ai. Nossa. Quando não é barata na cozinha, é barata no banheiro. Já repararam? Parece que elas se multiplicam. Vocês repararam também? Que eu tirei, tipo, já tinha várias no chão de novo. Tá, agora vamos vender. Vende logo essa mesa aqui. Vende tudo isso. Vende, 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 sai daqui. Ai, meu Deus, peraí. Quando elas estão em maiores... Quantidade, é mais fácil de pegar, assim. Aqui. E elas me veem e falam assim, eu vou em cima dela. Porque ela tem medo, eu vou em cima... Ai, peraí, gente, minha perna tá coçando. Eu vou em cima dela. Ela não tem medo? Eu vou em cima dela. Não sejam assim, gente. Não sejam baratas chatas, é só as baratas. Vamos aí. Esses dias eu tava andando com o Vinicius na rua? Foi sábado que a gente foi numa festa junina. Ai, a gente tava indo no centro daqui de Barbacena. Pedi uma barata no meio da rua. Ele é uma baratinha, o cara deu um pulo. Ele, que foi? Foi, eu tenho medo. Ai, ele ficou olhando pra minha cara e eu cheio de medo, de barata. Eu tenho medo. E ele sabe que eu tenho medo. Ou eu tinha esquecido, né? Já que ele tem um... 300% de Alzheimer. Um jovem... Uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais. Eu nunca vi uma pessoa da idade do Vinicius ter tanto esquecimento assim. Não é nem esquecimento o nome em si. É não prestar atenção. Que ele não presta atenção nas coisas. Tipo, ele é... Não é... Tô falando que ele é desatento, sabe? Não se liga aos detalhes. Aí depois ele acaba esquecendo. Calma aí. Ai, gente. Fica com esse negócio de barata. Aí, tipo, meu cabelo encosta em mim. Eu acho que é uma barata. Aí eu vou e tiro. Aí minha perna coça. Eu acho que é uma barata. Aí eu fico desesperado sacudindo a perna, entendeu? Não é possível que sou... Só eu sou assim, desesperada. A desesperada das baratas, cara. Não é possível. Cara, vamos pintar essa cozinha de tangerina? Vamos. Vamos. Vamos pintar de tangerina. Vamos. Pera aí. Não. Eu tenho que terminar ali, ó. É. Ai, eu vou pintar ela de tangerina. Tchuf. Pronto. Aqui a gente já... Engessou tudo que tinha. Aqui. Vamos pintar logo. Tan... Pera aí. Eu tô falando, pera aí, comigo. Tangerina. Ai, gente. São cores que na vida real a gente não pintaria a nossa cozinha. Não é verdade? Com certeza. Mas aqui é um jogo. Então a gente pode fazer isso no jogo. É permitido fazer essas loucuras no jogo. Por quê? É um jogo? Sabe o que já me chateou? Oxe. Aqui faltou ali ainda. Sabe o que me chateou nessa cozinha? Porque eu quero botar aqueles conjuntos de armários de madeira que tem de parede e coisa e não tem como. Ó, se eu botar aqui, vai pegar essa janela. Aí me chateia porque eu queria. Eu não posso. Mas a gente vai conseguir. Eu quero botar dentro da janela branquinho pra ficar bonitinho. O que vocês acham? Acho que vai ficar legal. E quem vai olhar nem lembrará que já teve muitas baratas aqui nessa cozinha. Gostei dessa desse lustre. Vai falar desse iluminador, né? Não, ali eu não quero pintar. Quase pintei. Tá vendo como é que esse laranja tá pintando mais rápido do que aquele cinza que a gente pintou a garagem? Não tá pintando muito mais rápido? Eu acho. Se eu tivesse na minha casa aqui um conceito aberto eu não ia ter esse quarto aqui. E nem o meu quarto. Porque eu tenho nessa casa que eu moro eu tenho três quartos. Então tem um quarto lá na frente a sala o meu quarto esse estúdio aqui o banheiro e a cozinha no final. Então se eu tivesse o conceito aberto aqui ia ficar muito estranho. Cadê a tinta branca? Vem cá. Aqui. Vai dar um toque diferenciado nessa cozinha. Ai, gente. Esse tangerina tá bonito, hein? Não tá? Eu tô achando que esse tom tá lindo de bonito. aqui. Pintando a curr. Pronto. Agora a gente tira as duas latas de tinta daqui. Arruma esse iluminador. Ah, é porque aqui ficava a mesa de jantar. Então vai ser assim, ó. Você vai vir pra cá porque a mesa de jantar vai ficar na verdade vai ficar no meio. vende isso aqui, ó. Pra comprar um novo. Agora compra um radiador. Lá nos Estados Unidos as casas frias. Porque parece que esse jogo foi feito em Minas, né? Porque aqui é frio demais todo dia. Vem aqui, aqui, aqui. Agora vamos lá. O que eu quero botar no móvel de cozinha? Hum, móveis de cozinha. eu quero esse aqui. mas, mas, eu acho que não vai dar. Ah, mas tem como pôr branca. Ah, vai dar sim. Tem que dar. Tem que dar. Nem que a gente isole aquela janela. Pronto, aqui. Vem pra cá. Porque se... você está encostada. Ai, que difícil. Não tem lógica, né? Não tem. Ah, aqui, gente. Vamos ver aqui. Não, aqui vai ter menos lógica ainda. Ai, só porque eu quero... Tá vendo que fico me chateando? Porque eu quero botar esse. Eu não posso. Não posso pôr. Porque vai ficar feião se eu botar assim. Quer ver? Peraí. Oxi. Olha só. Deixa eu ver. Qual é o outro móvel dela que tem aqui? Peraí. Isso aqui é dela. É, que é o forno. Então, a gente coloca branco. Pô, se a decoração pode ser aia, suporte branco. Vamos ver. se vai dar ali. Porque aí fica uma cozinha diferenciada. Não, tem que ser tudo branco. Branco, branco. Por que eu não posso colocar... Ah, tá. Dá um pouco para trás, por favor. não está na mesma linha, né? Não, está um pouquinho para frente. Tipo, bem um pouquinho. é porque essa mão está atrapalhando. Eu quero deixar ela na mesma linha que assim, está vendo? A mesma linha. peraí, gente. Desculpa o meu Parkinson. Vai contar tomar caldo de cana. Só que aqui em Minas é um abuso caldo de cana, gente. Nem rola. Persiana. Vamos botar duas persianas ali? Persina. Viúva Persina. Botar duas persianas aqui que a gente já isola essa janela. Botar outra. Aqui. Aqui. Sobe. Isso. Aí aqui a gente vai colocar um forno. Fogão. Isso, gente. a gente já sempre soube que era fogão. Cima do forno. Jantar. Gente, eu não tenho geladeira. Ah. Está no canto, está. Calma, a gente vai dar um jeito. Vamos botar uma mesa aqui. mesa. Tem mesa redonda? Vamos botar em todas aqui? Quero uma mesa redonda. Mesa, mesa. Ah, não tem. Então, vamos botar essa branca. Uma cadeira. Cadeira clássica branca. É o mesmo tom? Parece um tom diferente de branco, não parece? Esse é o mesmo tom, está aparecendo para mim. Essa mesa está muito para cá. Deixa eu ver, gente. Eu acho que é a mesma cadeira dessa mesa. É. Não tem que ser essa, né, Bianca? Porque parece que é burra. Cuidado com a burra. vira aí. Aqui. Ali eu não vou botar, não, porque eu não quero que fique de costas. Não, mentira. Eu vou botar assim. Aqui. Vai, cadeira. Gira. Oh, cadeira. Isso, bonita. Aqui que eu não vou botar, porque aí não atrapalha a passagem. Agora a gente vem para cá. Aqui. Em cima da mesa de jantar. E a gente põe outras iluminaciones. Aqui. Aí arruma a nossa mesa, nossa sala de jantar. está botando novas iluminações, então a luz realmente apaga. Aqui. E outra no meio. Agora acende para a gente ver. Ficou bem iluminado, ficou clara. Gostei, minha. Agora vamos botar a porta. Falta só o último cômodo e ir ali fora. Tem que ser de fora para dentro. Tem que vender essa aqui. Vou colocar a nova. Eu quero trocar o piso. Vamos botar aquele piso claro na cozinha? Piso. Não, nenhum desses. Pinturas, painéis, papel. Esse aqui. Tomara que eu não fique feio. Não sei. Tá, eu não achei que ficou feio, não. Não achei, não. Mas a... Ah, não. Porque estava desligado. Está bonitinho, sim. Fecha a porta. Abra a porta. E vamos para a nossa sala, que é o nosso último cômodo. Então, se vocês gostaram do episódio até aqui, não esqueçam de deixar o seu super like. Até o próximo. Fiquem com meus beijos. Bye. Fiquem com meus beijos. 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 A CIDADE NO BRASIL